Pessoal, DOGE tem sido um dos temas mais falados dos últimos tempos e nem sequer estou a falar da criptomoeda. Estou a falar do Departamento para a Eficiência Governamental que vai ser criada nos Estados Unidos com a presença de Trump, que vai ter Elon Musk e outras pessoas de grande peso. E então a pergunta é, tendo em conta que tem Elon Musk, tendo em conta que é algo que vai estar agora a ser muito falado. Tem o mesmo nome, criptomoeda. Então, o que é que isto significa, não só para DOGE, mas para todo o mundo de criptomoedas, para todo este ecossistema, para as altcoins e para Bitcoin? E até onde é que DOGE poderá chegar? 1 dólar, 2 dólares, meio dólar, o que é que vem aí? Hoje vou dizer-vos o que é que para mim é o positivo e o negativo no meio disto tudo, quais é que são os desafios, até onde é que pode ir DOGE, quais é que são os riscos. Bora lá pessoal! Então pessoal, como sempre, eu começo por dizer que isto não é aconselhamento financeiro, vocês façam a vossa própria análise, os vossos investimentos estão sempre em risco, a ideia é nós aqui aprendermos todos um bocadinho uns com os outros e tirarmos todos melhores decisões para conseguirmos ter um bocadinho mais dinheiro sem ser só com base em sorte. E então, a primeira coisa a perceber é o que é que é DOGE. DOGE é uma memecoin criada em 2013 e foi criada completamente numa brincadeira. Agora, o que é interessante é que DOGE é um fork de uma moeda que se chama Luckycoin. Luckycoin é um fork de Litecoin e Litecoin é um fork de Bitcoin. Então, um ano depois da criação de Dogecoin, Litecoin junta-se com Dogecoin e criam um chamado Merge Mining, o que quer dizer que os mineradores de Litecoin também poderiam minerar Dogecoin e com isso as duas redes eram suportadas. O que, na altura, fez com que Dogecoin se aguentasse porque, de outra forma, provavelmente o projeto teria acabado. Ainda hoje, Dogecoin é uma proof of work, como Bitcoin, e é uma rede que, também graças a isso, acaba por ser lenta. De um ponto de vista de tokenomics, o que é que é preciso ver aqui é que Dogecoin não tem um max supply. É ilimitado, vai ser sempre a crescer. E aumenta, mais ou menos, neste momento, 5 bilhões de moedas por ano. E já vamos falar sobre o ponto positivo e negativo no meio disto tudo. Entretanto, Dogecoin teve bastante adormecido durante todos aqueles anos ali entre 2014 e 2020. Pouco se falava da criptomoeda, estava por ali e os investidores não havam muito para ela. Era mais aquela memecoin da brincadeira, que era gira, mas não mais do que isso. Em 2021, Elon Musk começou a falar sobre Dogecoin. E, a juntar a isso, alguns developers vieram dizer que Elon Musk estava a ajudar o projeto desde 2019. O que, obviamente, fez com que Dogecoin, de repente, começasse a ser super famosa. Porque tudo aquilo que Elon Musk diz é notícia. Mas, apesar de tudo, Dogecoin continuou a ser bastante volátil. Andou para cima, andou para baixo, mas a subir e a descer mesmo, mesmo muito. O que é perfeitamente normal, porque estamos a falar de uma criptomoeda que ainda não tinha, de um ponto de vista técnico, sumo suficiente. Mas a questão é que não ficou só por aqui. Existiram algumas ligações, algumas aproximações a grandes pesos pesados do universo de criptomoedas. Pessoas de Ethereum, pessoas de outras fundações, de outras redes, que acabaram por se aproximar um bocadinho do projeto. E que acabaram por ajudar um bocadinho a criar todo aquele hype e todo aquele FOMO de que tínhamos de comprar Dogecoin agora. Porque senão poderia disparar e nunca mais lá chegávamos. No entanto, é preciso perceber uma coisa. Um dos grandes motivos pelos quais os investidores falam que Dogecoin não terá capacidade para subir muito é o aumento do seu supply a cada ano. Como eu vos disse, 5 bilhões. É mesmo muita moeda que é adicionada todos os anos. No entanto, nós temos que ver que Dogecoin provavelmente não será vista como algo para investir, guardar e esperar que cresça. Mas provavelmente será mais como moeda corrente de pagamento. E porquê? Porque psicologicamente, se o euro, o dólar, o real fosse um ativo que nós achássemos que eu agora tenho aqui 100 euros e daqui a uns meses pode valer 120, eu teria a sensação de que o melhor a fazer era não comprar coisas. Era não gastar euros. No entanto, eu tenho a sensação de que o euro ao longo do tempo vai desvalorizar. E então eu vou aproveitar e vou gastar euros para comprar certas coisas. Se nós, enquanto consumidores, tivéssemos a ideia de que o nosso dinheiro iria valorizar 10, 15, 20, 25% ao ano, como algumas criptomoedas poderão subir, nós não iríamos gastar euros para o nosso consumo. Precisaríamos de uma outra moeda para o nosso dia-a-dia. E aquilo que me parece que poderá ser a narrativa mais interessante e que a separa muito das outras criptomoedas é que, ok, Dogecoin pode subir um bocadinho, portanto, ser mais interessante do que uma stablecoin que está agarrada a moedas que, na realidade, estão a desvalorizar, mas ter aqui uma moeda que não vai crescer o suficiente para nós acharmos que não a podemos trocar por uma coisa, uma coisa qualquer, o que quer que seja. Não. Dogecoin vai ser vista, ou pelo menos vai tentar criar a narrativa, de que Dogecoin será uma moeda para a transação do dia-a-dia. Para comprar publicidade no X, no Twitter, para outra coisa qualquer. Se as nossas moedas correntes, o real, o euro, também valorizassem ao longo do tempo, nós iríamos consumir menos. E consumir menos é péssimo para a economia. Nós estamos sempre a tentar fazer com que os nossos euros, os nossos dólares, os nossos reais possam valer um bocadinho mais, que deem juros, que se multipliquem um bocadinho. Mas nós sabemos que, na realidade, aquele dinheiro é o dinheiro que nós iremos gastar. Tentaremos gastar sempre primeiro euros e dólares e reais do que criptomoedas e ações. Porquê? Porque nós acreditamos que isto vai subir e acreditamos que isto vai ficar na mesma ou descer. Os juros que o euro e que o real e que o dólar nos dão no banco não é nada extraordinário. Existem outras opções e uma delas é esta que eu vou mostrar aqui, que é o Manfit, que é o nosso patrocinador de hoje. Eu deixo o link em baixo para tu poderes inscrever. O que é que temos aqui? Temos uma plataforma onde tu podes pôr dinheiro e esta plataforma vai gerir o dinheiro por ti, tentando, obviamente, dar-te mais dinheiro. Primeiro, se te inscreveres, recebes 5 euros em bônus. Logo aí, é bom. Eles já pagaram mais de 100 milhões de juros, digamos assim. Eu já a utilizei e é uma daquelas plataformas que é principalmente fácil de utilizar. Tu levantas facilmente o dinheiro, é fácil de fazer o que tu queres. E depois, é uma plataforma que está ligada à Credit Star Group, o que também é bom. Mas o que é que tu podes fazer aqui? Tu, por exemplo, podes chegar à Manfit, pôr aqui o teu dinheiro e ao ano teres um juro a rondar os 7%, 8%. Claro que tem sempre algum risco. Tem, porque eles vão gerir aquele teu dinheiro durante o tempo em que ele está ali. Se tu não quiseres bloquear o teu dinheiro, é este os valores que tu poderás ter entre os 7% e os 8% ao ano em que os juros são pagos diariamente. Se tu quiseres ir para o Volte, no Volte tu bloqueias o dinheiro, podes bloquear a 6 ou a 12 meses e podes ter aqui retornos entre os 8 e tal até os 10. Acima de tudo, é perceberes onde é que queres pôr o teu dinheiro. Obviamente que há algum que tem que ficar sempre no banco, mas há outro que tu podes espalhar pelos teus investimentos e também podes espalhar por isto. Sendo que é interessante para ti perceber se queres ter ali um bocadinho mais de risco porque o dinheiro fica bloqueado, mas se calhar tens mais de 2% ao ano, ou se preferes arriscar menos, não ter o dinheiro bloqueado ou não bloqueado durante tanto tempo e teres, mesmo assim, juros bastante interessantes. Eu deixo o link em baixo para tu poderes descrever, porque pode ser algo interessante para tu espalhares um bocadinho o teu dinheiro e o teu dinheiro trabalhar por ti. O essencial é tu analisares a plataforma, perceber, por exemplo, quantos dias é que o dinheiro demora a voltar a tua conta. Demora uns dias e por isso é que tens de ter sempre dinheiro no banco, porque senão podes precisar do dinheiro de um momento para o outro. E analisares, perceberes qual é que é realmente o valor que faz sentido. Uma coisa é certa, para espalhar um bocadinho os teus investimentos, o teu dinheiro, e teres dinheiro a trabalhar por ti sem o risco de subir e descer do mercado. Há o risco do dinheiro ou estar ali bloqueado ou tu demorares 1, 2, 3 dias a ter o dinheiro de volta. Mas tirando isso, esta pode ser uma plataforma interessante. Voltando a DOJ, para onde é que DOJ pode ir? DOJ, neste momento, está a fazer um padrão que, normalmente, faz uma correção nos meses a seguir antes de disparar uma vez mais. DOJ, na altura em que eu estou a gravar este vídeo, está mais ou menos a 42 cêntimos e poderá fazer uma correção abaixo dos 30. Se fizer essa correção, a seguir poderá disparar. A grande questão é, chega a 1 dólar ou não. E para mim, sinceramente, DOJ's Coin acaba por fugir um bocadinho desta análise técnica e provavelmente fugirá a algum destes padrões. Porquê? Porque as notícias aqui vão ser muito importantes. Por exemplo, com a esperada revolução que vai existir na SEC e com o desanuviar um bocadinho da pressão e da perseguição que a SEC estava a fazer a algumas altcoins, obviamente DOJ poderá ganhar aqui alguma valorização. Ao ponto de algumas pessoas já especularem que um dos ETFs mais apetecidos será exatamente o ETF de DOJ devido a esta ligação entre Elon Musk, o governo americano e este departamento agora que é o DOJ que está a ser criado. Se existir um ETF de DOJ, primeiro a moeda ficará um bocado mais estável, deixará de ser tão inconsistente nos seus preços. Muito super alto, super baixo todos os dias, aquilo sempre a saltar. Isso irá ajudar um bocadinho. Depois, chegar a 1 dólar? Parece-me que sim. No entanto, reparem bem pessoal, eu estou a dizer-vos aqui que neste momento a criptomoeda está a 42 cêntimos. Chegar a 1 dólar é pouco mais do que dobrar o seu valor. Já voltamos à questão do preço. O que é que falta fazer com DOJ? Primeiro, neste momento, DOJ é um consenso Proof of Work, igual a Bitcoin, igual a Litecoin. Muitos dizem que terá que passar para Proof of Stake para poder disparar. No entanto, não me parece que exista grande interesse em que isso aconteça. Não esquecer que, em vez também de Elon Musk fazer alguma pressão para se passar para Proof of Stake, aquilo que ele fez foi juntar-se aos developers de DOJ Coin e conseguiram diminuir em 25% os custos energéticos no Proof of Work, o que é dizer que a rede tornou-se bastante mais eficiente. Mas, ao que parece, foi um passo mais apetecível do que passar para um Proof of Stake. Outro ponto que é muito importante é que os mineradores de DOJ Coin são os mineradores de Litecoin. DOJ Coin não teve uma ICO, não teve investidores, uma pré-venda. Então, os grandes mineradores são as grandes baleias de DOJ Coin. são esses que têm mesmo muita moeda. Agora, vamos juntar aqui algumas peças. A moeda Tether, o USDT, portanto a maior stablecoin que existe neste momento, é um dos maiores, ou talvez neste momento, o maior minerador de Bitcoin que existe. É também um dos maiores, se não o maior, minerador de Litecoin e, por efeito dominó, também um dos maiores mineradores de DOJ. Reparem bem na ligação. O homem que neste momento está à frente da Tether, da USDT, foi o homem que apareceu com a ideia de este departamento da eficiência se chamar DOJ. Litecoin é claramente chinesa de um ponto de vista de mineração e de onde é que estão as moedas. Estão na China, principalmente. DOJ Coin tem também uma grande porcentagem dos seus mineradores e das suas baleias na China. Reparem bem como tudo está ligado, porque neste momento, entre 53% a 55% da rede Bitcoin ainda é minerada na China. A juntar a isto, se formos a ver, os grandes saltos em termos de preço que DOJ Coin teve nos últimos anos foram graças a Elon Musk, às eleições americanas com Elon Musk e este departamento e também a muitos vídeos virais no TikTok, que também é uma empresa chinesa. E reparem, eu não estou a dizer isto para vocês fugirem, ah, porque isto agora é chinês. Não, não é nada disso. O que eu estou a dizer é que há aqui um interesse bastante grande, de certeza absoluta, em grandes baleias chinesas para que isto cresça bastante. E isto pode chocar ou não com a política externa de Donald Trump. Uma coisa que também não podemos esquecer é que a economia chinesa está a abrandar um bocado, neste momento eles estão a reformular muita coisa, poderá haver aqui alguma pressão de venda nestas criptomoedas. Em Bitcoin, em DOJ, em Litecoin, por aí fora. No entanto, não me parece que seja uma coisa de um momento para o outro, será uma coisa gradual e que talvez nem se note muito. Principalmente se chegarmos a um ETF DOJ Coin, porque se chegarmos a um ETF desses, os ETFs serão consumidos muito mais pelo mundo ocidental do que pela China e outros países ali à volta. E então, pessoal, o que é que eu vejo neste momento? Vejo aqui um jogo de interesses e político bastante interessante. Tether, Elon Musk, a China, o próprio facto da Tesla vender muitos carros na China. O novo governo americano, a luta que será a política externa entre Estados Unidos, China, Taiwan, por aí fora. Tudo isto me parece que é muito mais importante do que uma simples análise técnica de DOJ. Numa análise técnica, DOJ tem tudo para corrigir agora para ligeiramente abaixo dos 30 cêntimos e depois disparar para 1 dólar. O que quer dizer que, na melhor das hipóteses, vocês poderão multiplicar mais ou menos por 3 o vosso investimento, o que é bastante bom. Bom, no entanto, não esquecer uma coisa, pessoal. Temos aqui outras moedas que poderão fazer muito mais do que isso, que se calhar com um risco técnico mais baixo. Cardano provavelmente fará 3 vezes. Nier provavelmente fará 3 vezes. Mesmo Ethereum, que está muito desaparecido, provavelmente nos próximos anos fará 3 vezes. E estão menos dependentes, para o bem e para o mal, destas questões políticas. O que quer dizer que, por um lado, não terão pessoas a empurrar a moeda para cima, como muitas irão empurrar DOJ, mas também não terão a dependência dessas mesmas pessoas que, se isto não correr bem, DOJ não conseguirá subir. Enquanto que a Ethereum, por exemplo, ou Cardano, tem algo muito mais técnico. Não esquecer, e eu depois falarei aqui sobre Cardano nos próximos dias, Cardano está também muito ligado à política americana. E então, previsões. Pessoal, eu não sou um conselho financeiro. O que eu vos posso dizer é, eu não tenho DOJ. Eu prefiro arriscar noutras que acho que poderão fazer o mesmo. Agora, DOJ tem aqui vários fatores políticos de interesses, de grandes influencers, que poderão, de alguma forma, disparar DOJ. Sim, se tudo correr bem com este departamento. Se Elon Musk puser DOJ, de alguma forma, ligada mais ao Twitter como moeda de pagamento, porque ele claramente quer pôr o Twitter, o X, como uma plataforma de pagamentos nos próximos anos, e daqui a uns anos, provavelmente, eu estaria aqui a falar sobre isso, se DOJ puder ser essa moeda de pagamento, ok, isto é muito interessante. A juntar a isso, há toda uma influência chinesa, de grandes baleias, e não são baleias chinesas, são baleias que estão até na China, mas têm um grande poder, têm uma grande influência no mundo das criptomoedas. Tether é um gigante. E então, se tudo correr bem, DOJ passará a um dólar com enorme facilidade, provavelmente fará muito mais do que isso. Agora, o risco inerente a isso, devido a estar muito ligado, não a um mundo tecnológico, mas principalmente, acho eu, a um mundo mais político, faz-me não ter DOJ. Mas, lá está, se alguém tiver, eu percebo a ideia e, provavelmente, ficará no verde e terá bons retornos. Mais do que outras, não sei. Mas eu vou ficar bastante atento e voltarei aqui a este tema, porque eu acho que a política que vai estar à volta disto vai ser muito interessante de ver. Pessoal, eu gostava de saber a vossa opinião. Eu vou fazer algo mais concreto, mais para a frente, principalmente quando Trump se tornar Presidente em Fevereiro de Março, tentar perceber como é que as coisas estão a avançar e para onde é que poderá ir DOJ. Até porque, provavelmente, DOJ poderá fazer uma correção antes disso. Mas, é de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista de especulação de mercado em si, DOJ, não fará grande correção, porque está toda a gente à espera para ver o que é que acontecerá a partir do momento que a presidência de Trump, a 20 de janeiro, ou mais ou menos, tomar posse. Pessoal, espero ter ajudado. Um abraço. Até à próxima.